Se preparem, tá? Porque a partir desta semana, mais especialmente aí na quarta-feira, ocorre uma mudança brusca no clima. O tempo seco e ensolarado dos últimos dias dá lugar às chuvas e, posteriormente, ao avanço de uma frente fria típica do inverno. Vamos acompanhar a reportagem, então, falando sobre a mudança no tempo aqui em Mato Grosso do Sul a partir desta semana. Depois de mais de 20 dias de estiagem, as chuvas devem voltar em Mato Grosso do Sul nesta semana, quando ocorre uma mudança no tempo. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, há probabilidade de chuvas de intensidade fraca moderada e até mesmo tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões sul e leste do estado. Além disso, após a passagem de uma frente fria, espera-se queda mais acentuada nas temperaturas a partir de quinta-feira, conforme explica o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrão. A partir da terça-feira, uma frente fria no sul do país deve avançar, provocando aumento de nuvens, rajadas de vento, aumento na umidade e variações na temperatura. Ainda pode ocorrer chuvas em pontos isolados, principalmente entre Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, até o extremo sul do estado. Após a passagem desta frente fria, uma massa de ar polar marítima, com influências principalmente no litoral do Brasil, pode fazer com que as temperaturas caiam naquelas regiões e naqueles estados. O Mato Grosso do Sul terá quedas de temperaturas entre a quinta-feira e o final de semana, com valores de temperaturas que não serão muito intensas. Temperaturas em torno de 11 graus, 9 graus no sul do estado e em Campo Grande, em torno de 10 graus, podem permanecer entre a quinta-feira e o próximo domingo. Esta não é uma massa de ar polar com características continentais. Portanto, as quedas de temperaturas não são esperadas com previsões de geadas neste período. A auditora de qualidade, Janaína Bárbara Santana, diz que prefere o calor que o frio. De acordo com o Centec, dados da precipitação acumulada durante os primeiros seis meses de 2023, em grande parte do estado, as chuvas ficaram entre 800 e 1.400 milímetros em Mato Grosso do Sul, com os maiores acumulados tendo ocorrido nas regiões central, extremo norte e sul do estado. Esses acumulados de chuva se associaram ao avanço de sistemas meteorológicos, como, por exemplo, frentes frias, cavados aliados ao transporte de calor e umidade, a atuação de sistema de baixa pressão atmosférica vindos do Paraguai e, principalmente, os sistemas convectivos, aglomerados de nuvens e chuva, que favoreceram a formação de instabilidades no estado. Em todos os municípios de Mato Grosso do Sul monitorados, a precipitação acumulada superou a média histórica. Ao comparar os dados de chuva observados como se espera para o ano todo, apenas o município de Corumbá já está acima da climatologia anual, sendo observados 1.046 milímetros, o que representa 13% acima da média histórica anual. Em resumo, no município de Corumbá, a chuva ocorrida em seis meses já superou a média de todo o ano. Destaque-se também os municípios de São Gabriel do Oeste e Bataguaçu praticamente registraram em seis meses a chuva anual climatológica. Percebe-se que em Água Clara, Campo Grande, Ponta Porã, Coxim e Três Lagoas, dentre outras, a chuva observada já superou os mil milímetros no primeiro semestre de 2023. e vinte e três.